Presidente Bolsonaro em Alagoas, muito obrigado pelo despreendimento, pela viagem. Eu queria saudar a todos os vereadores e a toda a população de Maceió e de Alagoas, que eu não tenho dúvida, encontram-se aqui presentes. Saudar a todos que fizeram essa festa belíssima da motossiata, que desceram lá em comitiva do aeroporto, percorrendo os bairros de Maceió e chegando até aqui neste empreendimento. Presidente, eu queria falar rapidamente sobre cinco pontos. Nesse tempo de polarização política e muito ódio disseminado, nós não podemos nos curvar às versões e às fake news que tentam impor toda dificuldade a um governo que pensa no seu povo e naqueles que são menos favorecidos. A nossa luta no Congresso Nacional, ao lado do presidente Bolsonaro, o prefeito de JHC, é para baixar o preço da energia, porque eu sei a agonia que ele passa naquele gabinete. Todas as vezes que a Petrobras vai anunciar um aumento, eu chego lá no gabinete dele, ele está angustiado, amargurado. E todo o nosso esforço para baixar o ICMS de todos os governadores para baixar o preço da gasolina, da energia, da energia, dos combustíveis e dos transportes. Nós temos que cobrar. O povo tem que ter essa essencialidade nos serviços. Na época da maior pandemia que esse mundo já passou, o presidente nunca se escondeu. O seu governo nem o Congresso nunca pararam. E aqueles que tinham maior sofrimento, aqueles mais vulneráveis, receberam a maior transferência de renda que esse mundo já viu, o Auxílio Brasil, que variava de R$ 600 a R$ 1.800,00, pago pelo governo federal. Depois disso, nós criamos o Renda Brasil, que substituiu o antigo Bolsa Família, que variava de R$ 70,00 a R$ 170,00, e o governo do presidente Bolsonaro, aprovado no Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados teve a sua importância, deu de R$ 400,00 a R$ 852,00. Essa semana, nasce já no Congresso, junto com o presidente Bolsonaro, aprovaram a ideia do governo de dar a todos os integrantes do Renda Brasil mais R$ 200,00 para ajudar esse sofrimento. Para aprovarmos o dobro do Vale Gás para os mais necessitados. Quem recebe um botijão de gás a cada dois meses, vai receber um botijão de gás a cada mês. Essas matérias que tramitam no Congresso Nacional, com o sentimento desse homem, que foi meu companheiro de bancada na Câmara Federal, quando ele chegava nas tardes de quinta-feira e fazia selva, eu queria o tempo de liderança. Eu dava o tempo de liderança e ele fazia o seu discurso sentando a ripa em tudo que ele discorda, em tudo que estava errado no Brasil naquela época. As oportunidades que a vida nos dá, as oportunidades que a vida nos dá, deram ao presidente Bolsonaro, com o apoio de todos vocês e todos os brasileiros, a oportunidade de ser presidente da República. E aos alagoanos que me deram a oportunidade de estar pela terceira vez no Congresso Nacional e ter a confiança dos meus amigos em ser o alagoano presidente da Câmara dos Deputados para trabalhar junto com o governo pelo Brasil e para trabalhar junto com o governo por Alagoas. Alagoas merece muito mais, Alagoas tem déficit, é um estado onde o renda Brasil supera as carteiras assinadas e a gente vive de ilusão e a voz do povo é correta. Por isso que nesse dia de hoje, neste evento, o rebote financeiro vinha e veio aí a outra crise que é a crise econômica. A guerra na Rússia e na Ucrânia, o maior país de alimentos e o maior país de combustível, estão fazendo que o Brasil e o mundo sofram com inflação. Mas o presidente Bolsonaro e o Congresso Nacional estão atentos e nós vamos votar e fazer tudo o que for possível para que o presidente consiga aprovar junto conosco essa semana a PEC que vai fazer com que tudo o que eu falei aqui aconteça para a população mais carente. Nós precisamos em Alagoas trabalhar muito prefeitos, vereadores e meus amigos que vieram, como dizem, eu vim de graça, eu vim de graça para trabalhar, trabalhar para um futuro do Brasil melhor e dar uma oportunidade de a gente continuar fazendo a transformação que o Brasil precisa. Presidente Bolsonaro, o senhor é um homem do povo, é um homem que faz questão de em todas as oportunidades cumprimentar a todos, se apertar, abraçar, dar o carinho e dar atenção. Seja bem-vindo mais uma vez, Alagoas, e aqui nós vamos fazer de tudo para o senhor ter a maior votação proporcional do Nordeste do Brasil. Muito obrigado.